Fala pessoal, estou aqui com o Naga nada mais, ninguém menos que o Mr. Jones, não? Oi Jones, bom estar aqui no stream brasileiro, mano. Oi. Pessoal, vamos fazer uma entrevistinha rápida com ele, tá? A gente está se preparando para o jogo entre o Huck e o Major. E a gente vai falar um pouquinho sobre a série contra o Cats, tá bom? Vou falar um pouco em português com vocês, claro, um pouco em inglês com ele. Com ele, a gente vai alternando e vai traduzindo para vocês, ficarem sabendo o que está rolando. Mr. Jones, sobre essa série com o Cats, nós estávamos bastante impressionados. Claro que não foi, provavelmente não foi, mas pareceu muito fácil, como você tinha isso em suas mãos o tempo inteiro. Você estava esperando o Cats de jogar mais seguro no primeiro jogo? Você nunca sabe com o Cats, ele pode fazer qualquer coisa. Ele pareceu jogar só como ele fez contra o Cham e o B-Lord, eu acho, com a mesma forma de abertura. Eu estava um pouco nervoso, porque eu nunca tinha jogado contra esse estilo, o Plus 1 Ling. Então, eu estava experimentando com ele, mas pareceu muito bom. Ok. Bom, basicamente eu falo que ele nunca tinha jogado contra esse estilo, nunca tinha feito esse esquema. Sempre está preocupado com o que pode vir para cima do Cats, mas ficou satisfeito com o resultado. E o segundo jogo, especificamente. Você já esperava esses All In, como os All In, como os All In dele? Tem sempre uma opção naquela mapa, um All In assim. Eu estava esperando um primeiro jogo com os Bane Links, que não veio, mas eu ainda estava um pouco nervoso. E eu estava realmente tentando de All In dele, se ele não All In dele. Então, eu sabia que se algo agressivo ia acontecer nesse jogo, eu não sabia quem ia fazer. Então, ok. Ponto interessantíssimo, é um jogo que decidiu a brincadeira. Então, ele comentou que nesse mapa, no Asa Morta, é muito comum, muito esperado que venha uma agressividade maior com os Egg Ninds e tal. E ele mesmo ia fazer um All In se não fosse o Cats que começasse com os Ninds. Até esperava que viessem Tattoos Bomba. Não foi o caso. Se deu bem, Mr. Jones, não. 2 a 0. Mr. Jones, agora o microfone é seu. Se você tiver uma mensagem para os fãs brasileiros, que são muitos, então, por favor, se inscreva. Pense-se em um pouco de amor. E aí, pessoal, daqui a pouco a gente volta com o Huck contra o Major. Esse foi o Jon Snow. Valeu. Isso aí, pessoal. Tamo de volta. Mr. Demo, seja bem-vindo de volta. Muito obrigado. E... Grande final da Winner's Bracket. Grande final da Winner's Bracket. Naquele esquema, né? Vamos passar rapidinho na tabela, para o pessoal ficar sabendo o que acontece. De novo. Final da Winner's Bracket, onde a gente está. Então, vocês veem ali em cima o Major e o Huck. Eles vão se enfrentar. Nessa melhor de três, um dos dois sai como grande finalista. Vai avançar. Quem perde, cai para a lower bracket. Vai para a final da lower enfrentar o Jon Snow. Daí, da lower, o cara tem a chance de se recuperar e voltar para cima para enfrentar na finalíssima quem ganhar dessa série. Resumo é o seguinte. Daqui, vai sair um jogador que vai para a finalíssima. Quem cair, enfrenta o Jon Snow. Valendo a permanência no campeonato. E... Momentinho então, pessoal. Só um segundinho e a gente já retorna. Próximo. Tchau. Tchau. Tchau.